Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que eu tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que eu tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Me indigar o pão Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Me indigar o pão Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Aquilo que eu tenho com você E ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você E ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Que eu te abençoei Que eu te abençoei Que eu te abençoei Obrigado.